rapaziada tomo de novo aqui na cidade rp do paulo brazuca city e ouvir falar que a cidade está toda decorada de halloween rapaziada ouvir falar que está toda decorada de halloween vamos entrar agora aqui para a gente ver se realmente está tudo decorado de halloween é ouvir falar rapaziada ali ó primeiramente a gente já deu em brema a luga ele tá vendo legal como vocês podem ver ali ó a logo do do brazuca já tá é pontificado em rapaziada de pegar um veículo aqui para poder tá saindo da garagem com aquela moto aí o trem que hoje estou conseguindo tirar o carro não tá doido não eu te vou tentar naquela outra garagem ali né os caras trocando soco aqui ué 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 lá 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 rapaziada lá o outro pelando ué 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 o de branco de branco de branco malvado aí ó batendo em todo mundo o cara aquele carro ele tá liberado para quem quiser eu que deixei lá e fodeu se vossa o cara ali rapaz tá marcado bora dá bora dá um rolê na praça ali ou na praça ali que se a logo ali tá mudada acho que realmente deve ter alguma coisa mudada né rapaz o ó mudou rapaziada realmente a cidade está toda focada do halloween se liga aqui ó o rapaz que doideira em que doideira olha só rapaziada massa demais maluco massa demais olha o outro a massa massa olha show 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 os cara tá tá empenhado em aqui ó tudo destruído pode sair fora tem uma nave espacial tem o capiru outro aqui também rapaziada também tá legal a cidade em tá topzera rapaz seu show mesmo hein cara tá de parabéns aí aos envolvidos ficou da hora do louco ó tem a morte aqui sai fora rapaz pote é doideira em a morte ué 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 ficou legal ficou legal tem uma casa ali também ué tem que ter uma casa aqui velho aqui desse cara aqui skin ah ok aqui eu escolho rapaziada ficar liberar a skin olha só que da hora continuar com o gordão né rapaziada ai tomei um tombo bora cidade tá top hein mas a gente tem que voltar a fazer o que nós mais sabemos fazer meu parceiro tem que dar uma carona aí cara tá ouvindo não que saco bora 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 pegar o poçante tá guardado legal rapaziada os cara tá de parabéns em caprichar agora vamos ver o que a gente já pronta aqui né olha 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 o cara o cara o cara o cara rapaziada que que isso ué ué a não aí tá de sacanagem o cara matou eu tá de sacanagem rapaz é foto né rapaziada é foda aí rapaziada o tapado matou atropelando depois com uma faca mó do nada aí eu aproveitei já como aproveitei não aí passou um cara livre levou para o hospital e eu já aproveitei né para fazer a cirurgia lá que eu tava trocando tá muito branco eu tava gordo né que a cirurgia que margo eu vou ficar gordo de novo foi só pra fazer cirurgia pegar a bairros aqui né vai até a garagem ali buscar o carro embora nossa na chuva é ruim demais de mudar um pouco barulho da chuva aqui rapaz não agora vou até a garagem ali para pegar o poção a tia rapaziada cidadezinha temática de halloween que eu faço que igual a pronto tá pronto o que que eu apronto hoje maluco eu pegar o poção até aqui meu e a maroqueira saiu rapaz que que o outro não saiu tá louco ó vai tá bolado nas armas armem maluco maluco faz não maluco eu não quero amar o que não quero outro eita porra maroc é como se fosse meu baú tá ligado rapaziada eu acho que eu precisaria de um carro grande para fazer isso e tem que pagar a taxa eu tenho dinheiro pagar as taxas a rapaz agora tá de sacanagem ah não vou de outra garagem ali que isso aqui tá problema em pelo amor de deus acabou chuva né meu parceiro outra garagem na frente eu não me tô aqui ó aqui na frente tomar garagem cara agora que eu vi que eu fiquei sem dinheiro maluco burro em dinheiro mesmo tem que sair dinheiro hein olha chuta do outro lado cara a taxa vai em taxa de garagem rapaziada o carro não quer vir não hein esse aqui tá aberto será que esse aqui tá aberto e tá mesmo hein entrei entrei perdendo tempo é tem que voltar para pegar o gordão lá rapaziada na praça que pega quer dizer não era lá que eu pegava né mãe o que é do precisão de dinheiro é rapaziada torcei modem na cidade ao falar o desculpador é aquele desculpador tá na praça para esse carro aqui não é meu mesmo tô nem aí por aqui que vai rapaziada para pegar o skin ó sobe aqui em cima lá o cara roubou o caminhão coelho ou seleciona aqui a gordão não esse gordão aí rapaziada agora o gordão tá nativa de novo rapaz gordão nativa de novo essa moto muito louco aqui o que aconteceu com essa bota aí cara é dessa aí vai essa aí vai se parece que lavaram ela errada e lagaram no sol de cara bota a doida na tranquilidade tranquilidade parceiro c eu não sei o que maluco você tá achando que é o que é gordofobia você sabe né eu quero ver quem que eu vou bater ao cê fica moscando maluco não vai roubar eu então que eu vou dizer que fica moscando primeiro você é da onde você é da onde falar para mim é só da zona é aí é ó poda tá entendeu só levantar um dinheiro aí cara é aí que é o bar da cidade aí cara dá uma carona tá garagem ali eu não vou fazer uma cidade matar o seu matar o ser à toa o portuga você é da 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 favela do portugal e da rapaziada não né esses caras lá tem um sotaque desse aí é o seu maluco é o meu 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 também é o meu não e portuga bora fazer uns cortei portuga tô precisando dinheiro tá precisado que é cash e é que tu tá fazendo eu tô tô na falência eu tô bora fazer uns forte embora só tô com meio milhão tô na falência exportou quem tá tirando eu conheço essa voz aí desse cara aí ó rapaziada e aí Flamengo quem tá falando é eu aqui ó e isso aí de quem que é esse áudio aqui quero dar uma volta de áudio e aí boto você tá chamando de gordo é preconceito mas não tô mentindo tá magro você não tá né aí é foda cadê cara esse carro aqui cadê libera ele é do trouxa ali do Flamenguista vamos bater nele vai perder a final hoje que de otário o Flamenguista o Flamenguista oi cara aqui ó deixa eu dar um rolê daquele áudio ali aí o Flamenguista oi rapaz qual foi você tá falando que eu tenho um cara ladrão eu falei né tá certo aí meu parceiro dá um carona aí tá carona aí cara aí fica só na moagem larga a mão voltando aqui de novo aonde a gente foi atropelado rapaziada eu não tô zoando não eu realmente tô sem dinheiro na cidade sem dinheiro de uma vez eu roubar pelo carro mais um carrinho né pobre que tá até sem lock aqui só tem randola aqui é foda só randola só randola randola cara tô de a pé meu parceiro vou dar barba um amigo pai que é isso o grevista o grevista o grevista o cara aí cola aí que que tá muito barulho o papo é do copo cara eu nunca fiquei sem dinheiro igual eu estou hoje você tem como jogar uma grana no meu peito para conseguir tirar meu automóvel para fora tomar tomar pobre que tu rapaz cara eu não tenho 14 real só tô nem zoando eu não tenho 10 aí fudeu tu querendo fazer uma grana cara mano você não é que tira dinheiro nessa cidade gastei tudo sumando meu carro eu tenho um cara ladrão eu falei né tá certo aí meu parceiro dá um carona aí tá carona aí cara aí fica só na moragem larga a mão voltando aqui de novo aonde a gente foi atropelado rapaziada eu não tô zoando não eu realmente tô sem dinheiro na cidade sem dinheiro de uma vez eu roubar pelo mesmo carrinho né pobre que tá até sem lock aqui só tem randola aqui é foda só randola só randola cara eu tô todo de a pé meu parceiro ou da barba o grêmio que tá muito barulho o papo é do copo cara eu nunca fiquei sem dinheiro igual eu estou hoje você tem como jogar uma grana no meu peito para conseguir tirar meu automóvel para fora tomar pobre que tu rapaz cara eu não tenho 14 real só tô nem zoando eu não tenho 10 aí fudeu tu querendo fazer uma grana cara mano você não é que tira dinheiro nessa cidade gastei tudo sumando meu carro e aí 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 E aí